Quem tá com o copo, levanta o copo aí De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Foi o que o Mano Brown falou Mostra pra esses cúpulos como é que faz De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Eu falando das braba Aquela história não diferenciada Pra chegar pronto e tu mutua na balada E quando desce a tropa já faz o ô 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 Diverenciada, se enxerga a fronteira do anabalada E quando desce a tropa já faz o gol Me compre com a mão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tiranha e curtir esse bailando Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ou safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Daqueles que falavam que eu não ia pra frente Hoje eu tô aí Mais um ano de carreira, mais um ano de vida Mais um ano de vida, mais um ano de vida Daqueles que odeiam recalcado e beijoso aí Levanta a mão, levanta a mão Quem odeia recalcado e canta aí De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tiranha e curtir esse bailando Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ou safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Aê, Selmin Foi o que o Mano Brau falou Mostra pra esses cus como é que faz De copão na mão Não, 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 não